O Comitê Olímpico Internacional expulsou dois treinadores belorussos dos Jogos de Tóquio 2020. Quatro dias após terem estado alegadamente envolvidos na pressão exercida sobre a atleta Kristina Tsimanovskaya, já exilada na Polónia ao abrigo de um visto humanitário, Artur Shimaki e Yuri Maisevich viram as credenciais canceladas e removidas, o qual justificou a expulsão dos dois treinadores no interesse do bem-estar dos atletas do Comitê Olímpico da Bielorússia, que se mantém em Tóquio e com medida provisória. No domingo passado, Tsimanovskaya alega ter sido levada contra a vontade para o aeroporto de Tóquio para ser repatriada para a Bielorússia, quando ele faltava participar em algumas provas. Em casos teriam críticas aos treinadores descritas na televisão belorussa como antipatrióticas. Temente ser presa, a atleta pediu ajuda à polícia japonesa e recebeu o Asilo Humanitário da Polónia, onde já está e onde espera poder prosseguir com carreira desportiva, sem pensar ainda em requerer asilo político.